eu peguei um também na dentro a gente vai fazer mais boas aqui é chato se eu não tô pensando não acho que a gente nunca fez isso o que é ah não já fez é que custou morrer você lembra e aqui acho que ninguém é próximo e usou o negócio tá movem o alazo e eu tenho que ter que fazer e eu vou dar certo para você fazer viu é sempre bom você fazer eu não sei se vocês quiseram qual olha aqui no meu mapa olha aqui na minha tela agora não dá porque nós tá no boss e eu não consigo ainda também faz ela tem o item level e a quest eu acho que você faz essa primeira eu vi lá que você consegue fazer essa primeira deixa eu ver aqui agora a demo piece você consegue fazer a sua de baixo então a de baixo você só consegue fazer se você tem você queria a primeira eu não posso fazer a de baixo então essa daí você já pode fazer eu não sei se você pode fazer se caso vocês quiser eu tô com vocês ao lado não tem problema e isso aqui é bom é liberou liberou hoje ele não tá agora ele não só dá para o equipamento efe tá vendo aí ele dá equipamento é bom é bom ela ele dá ele dá card card de peque lendário tá vendo vem cá vem cá vem cá vem cá aham e fala pra mim que fala pra mim que eu vou vocês eu já fiz mas dá para mim com vocês aí eu dou um tapo os bichos mortos eu vou fazer só mais uma peixe desse mapa porque acho que eu vou morrer chato velho é ruim eu vou pegar isso aqui ai eu ai cai tu eu vou atacar meu urtilheiro e não não vai tomar e o o o o o o Aquele que você pega aqui sobre os negócios do mapa, tipo 1 de 25, 1 de 30, é pros colecionáveis também? É, é o Master Pins daquilo lá. Eu vou gastar todos os meus passos nessa cara, não é possível. Aô, um fogo! Ai, cara! Morreu, não foi difícil. e você não tem aí para caralho e aí é uma boa coisa e abriu pega os negócios aqui ó oi Ah sabe aquele negócio quando você mata o boss aí tem um MVP e os caras personagens do lado tem como é que olha aqui do direito isso aqui é tudo melhor lá ó e eu não entendi que você falou falar de novo e aqui não pode equipar não pode sair não sei que é só lá fora que você pode fazer o tabaco e sabe quando você mata o boss aí tem um MVP que é o que mais deu dano aí tem outros porcentagem lá embaixo que que é aquilo a porcentagem é quem deu crítico quem deu stagger às vezes é a pessoa que curou mais entendeu tem várias tem várias categorias em categoria quem deu isso com e ele mostra a porcentagem de dano normalmente o MVP ou é a pessoa que curou muito é o recovery par parque né que se fala ou dama de parte que é o dano da PT entendi e não quebra ou se você pegou item não quebra tá e esses item aqui o que eu peguei na banjo são transferir fica melhor não fica que os meus e você consegue me ajudar nisso e transferir como assim com equipar não transferiu o túnel que o meu meu tanto nada não sei qual item se você melhor qualquer pior velho é pai ó a lá ó e esse aqui parece melhor para o meu seu pai ele e aí e aí eu tenho outra que não é para fazer isso de bobo e esses itens aqui eu não sei onde é que eu peguei não que não é no boss o produto assim é porque você nunca fez entendeu assim né por exemplo assim tem aqui ó tá vendo e pode continuar do gelo na frente peguei a hora nenhuma troca de armadura com essa mulher ainda como é que eu sei que esse aqui não é pior que o meu e esse aqui é porque é raro tá vendo a raridade raro o outro também é raro e eu tá vendo que o seu tá mais seis é mas aí se eu transferir para esse esse aqui vai ficar melhor não vai a mesma coisa cara não item level 240 tá vendo ali ó item level o meu tá 420 porque tá mais seis não é o que ver ó tipo atira o mouse negócio daí do negócio o seu item é level tá 433 aquele esse equipamento que você tá você só pode equipar a partir de 430 entendeu se você por exemplo esse item item que você tá aí também que ele é 420 se você tivesse menos leve você não conseguiria equipar ele você só conseguiria equipar ele a partir de 420 tá vendo é o item leva que vale e eu sei mas esse aqui só tá 420 porque eu tomei ele não e vai lá eu peguei para o mais sete então vamos ver se ele vai sair do 420 não sai não não sai eu acho que é o mais seis ali ó e tem leva você nunca mexe não que você mexe eu posso quebrar isso aqui como esse item leva com 220 para quebrar né bom então pode quebrar se você não vai trocar de equipamento você só vai pegar equipamento se você pegar é tipo não se você pegar um outro nível que é o roxo se você pegar o equipamento roxo o roxo é melhor que o azul olha aqui aí dessas aqui eu não fiz essa aqui certo como é só fazer essa aqui que essa aqui é nível mais alto do que essa aqui você fazer o livro mas ela tá vendo um raio de dois clica lá na raio de dois o que que acontece na raio de dois você só vai conseguir fazer ela se você tiver todos aqueles feitos tá vendo tem que fazer um pouco aqui para entrar então de um jeito de outro você tem que fazer o que não dá para entrar eu acho que dá não dá para entrar dá para entrar assim o match o match você não consegue fazer o match eu acho que a pessoa está que você está indo para entrar em dt com ela ela já fez tudo o nome que eu não era o líder como assim e é é porque você não é o líder da pt por isso que você não consegue dar match mas eu era líder eu acabei de dar match nessa esse jogo bugou é porque você saiu antes dela da pg aí o líder que passou para ela já tem que fazer então vamos fazer né e esse reset bônus esse reset bônus aqui é o que aonde você tá vendo isso isso aqui ó isso é quando você acumula se você fica dois dias sem fazer ele fica com uma barra cheia quando você fizer o boss você pega duas bolinhas ele equivale a como se você tivesse feito duas bolinhas várias vezes isso é para a gente que não tem tempo de jogar direto o jogo entendeu entendi a coisa que você me falou que eu trabalho eu trabalho eu já consegui jogar só final de semana então o jogo ele meio que dá uma ajuda uma ajuda para pessoa entendi esses aqui ó tá completado tá incidido aí se eu vim que aí fizer você já fez isso aí não tá aqui tá como se eu já fiz mas eu sei quem fizer de novo você tem que esperar resetar a semana não mas eu consigo dar match make aqui fazer não mas você não vai ganhar nada dessa ali a barrinha lá de recompensa dessa tá vendo você não vai ganhar nada aqui é você pode até fazer mas você não vai pegar prêmio nenhum e se o negócio tivesse levou alto dá para fazer com a gente a 380 de item não tá não ou certo eu fiz com ele já eu acho que eu fiz já se daí com ele e já consegue aí qualquer coisa você vai vai com ele e essa aqui ó tem um item que eu toco no começo desde o do início do jogo é esse aqui ó esse ovo joga fora jogar joga joga fora eu acho que eu acho que eu não vim também tem chovei é tudo isso tá brilhando aqui é novo tá eles e 215 joga fora 78 joga fora 11 joga fora peraí vai vender um trem que pra ela valeu nem compensava ter vendido pode jogar fora 215 78 e 11 pode jogar tudo fora 15 porque esse aqui é o que não é quebra os itens não isso daí você não vai usar não e você quebra o item para que né por causa disso aqui mas você não vai usar o jogo o jogo para você 100% para que que você vai ficar guardando isso isso daí é só não tem não tem cabimento você guardar isso aí ele não não é nada para vender pelo menos ah mas não dá nada tipo hoje nossa e aqui é deixa eu ver que mais a caixeta aqui harmonia aqui ó é tudo harmonia stone é isso aí é bom você guardar eu não sei eu não sei que você queira usar no seu personagem é porque ele é para conta toda não ele é o personagem harmonia aquele irmão também tem uma moeda ali em cima 11.000 e aquilo lá é o que você vai usar para dar a subiu em opções de equipamento é que eu saiba isso é para conta toda com os personagens tudo tem eu queria um novo e tem 11.000 também é esse é esse é esse é esse aqui é isso aí é isso aí é destruição tá escrito ali ó cara e aqui é presente é isso aí é o que eu pego e aí qual que eu pego e a parte é para conta toda a parte é para conta toda não pode abrir aqui pode abrir tudo escolhe um e abre escolhe um e abre e aí é já Tô trocando as unhas. Muito melhor. Como é que me passa desse tal de tier? O plano, o mate. Ah, lembra que eu falei pra você ontem no martelo? Lá na vila tem o martelo? Não, mas o tier 2, aí como é que faz? O tier 2 você tem que upar até o máximo. Até o level 15. Aí eu viro tier 2 automático. Não, tier 2 você tem que fazer a quest. Quando você chegar no nível 15 de equipamento, você tem que upar todos os equipamentos que você tem. Não tá no mais 6. Você vai ter que upar tudo pro mais 15. Quando tiver todos eles no mais 15, vai abrir a quest pra você que você tem que fazer. Entendeu? Entendi. É por isso que eu falei pra você, compra a lipstone. Porque você vai precisar. Boa não, mano? E essas challenge guardiãs o que é essa é uma coisa que você senta para fazer é só vou lá na cidade eu consigo se for meu deus o que faz aqui ó a unipc andando por aqui e aí e aí E aí Bem-vindo. Bem-vindo. A palavra é que você está investigando o Dwight. Infiltrar a sala de transcendência será fácil para você. Você já fez isso antes, certo? E aqui, clique na estátua para receber a Roster Quest. E aí, e aí, e aí. Eu não sei onde é que está essa missão aqui. Atene Origins Simis. Cara, toda a Quest que você tiver dificuldade de fazer, faz o que eu faço. Você pega o nome da Quest, você vai no YouTube e digita. Normalmente, eu sempre sigo os conselhos ali da WoQuest, que é um site, um canal no YouTube que o cara coloca tudo na parte do jogo. Eita, tu fez a sua ficha, o projeto de Goku? Sternigate. Isso. Sternigate, mano. Eu vou primeiro botar a minha barra dando 50 e depois eu clio um outro. Eu vou entrar e fazer as áreas com... Ah, ali, por ali. e da Inglaterda, eu não quero tolerar todos os dias. E a noite é como ISA Dia. Bom, eu vou entrar em nelle de nas situações, mas esconde aqui não existem. Mano assim dia! Eu vou me mostrar daqui80, Escalando alguma complexidade, eu vou levar nela Посpite, eu وہi vago! O que é que é que é que não tem segunda aba de reparar, na verdade. A mamãe sempre está tão ocupada. Aqui dá poupar. 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 Ah, isso daí é... Faz a missão, bem. É bom, cara. Gostei. Hoje eu fui, eu peguei um item lendário lá. Ah, eu vou lá então. Eu vou fazer o... Eu sei da cidade, mas eu fui aqui. Eu gosto de Assassin's Creed. Só pra abc... Essa daqui mesmo, né? Cadê? Deixa eu ver. Esse negócio aqui, né? Isso, vai lá. Vai abrir daqui quatro minutos. Acho que dá tempo. Podia eu upar meu zíper então, é isso até. Deixa eu ir lá na cidade. Só que é assim, você só entra se tiver gente pra você fazer, tá? Se você não, se for... Clique aí na localidade dela. Vai lá e vê se tem gente. Se não tiver gente lá, você não vai. Volta perto da direita. É difícil? É. É igual aquele boss lá que você matou? É isso? E ó, clica aqui e você vai descer essa escada. Tá um pouco mais difícil porque são instanças. São vários lugares que você tem que matar vários bosses para liberar um boss final. Só que o boss ele é meio forte pra fazer. Eita, tem ninguém aqui. Vai abrir muita coisa. Então, né? Você não tem ninguém nem perto do seu tempo. Tá. Sasha nos falou muito sobre você. Por favor. Na verdade, não tem gente aí porque não compensa fazer nesses levels baixos. Por isso que eu falei pra vocês que vocês vão se preocupar tanto com o equipamento agora, que vocês vão trocar tudo isso depois. Pra você chegar no tier 3 é muito rápido. Eu não sei se eu fiz essa missão aqui, ó. New Voyage e WoW Prophecy. Ah. Deixa eu ver aqui. Completed. Deixa eu achar o martelinho aqui. O que que você tá fazendo? Você tá fazendo quest? Completei. Eu? Não. Eu vou sair desse congente agora aqui. Eu vou... Acabei de fazer a caos dungeon e vou... Upar os itens. Vai ter que entrar aí, não. Tem uma porta aí. Eu quero entrar. Eu fui fazer com esse robô. Entrei sem querer, você acredita? O que? Eu encontrei na porta ali, tem uma passagem secreta aí. Eu encontrei esse aqui, ó. Viu? Viu? Uhum. O evento do Guardia Raid pelo menos tá aqui, velho. Se você clica, vai e fica. Vixe, eu não consigo parar a arma. Eu vou te mostrar a missão, Fabrício. Que eu te falei lá. Ó, você não consegue, mas você consegue comprar item pra fazer ela. Quer ver? Sai daí. Sempre que a gente foi lá no negócio do bosque. Uhum. Vai lá. Naquele bosque que a gente foi. Não. Lá naquele lugar onde a gente foi. Onde tem aquela estátua. Do lado da estátua também. Ah, tá. Deixa eu te mostrar. Vê se você consegue comprar item pra upar lá. Entendeu? Onde foi? A gente foi aqui? Foi aqui no meio? Onde foi a investigação? É. É. Foi descendo. Os ideias. Mas eles não estão perdidos. Não, tá vendo? Tem que ter um NPC lá. Uma mulher. Ali por perto. Acho que ela fica do lado da estátua. Aquela Mickey ali. A Mia. Só tá aqui. Não é só essa mulher ou é aquela que tá do lado da estátua? Ah é só atua aqui. O que está acontecendo? Isto é aí. Tá vendo? Vai em Horne. Materials. Meu Deus. Você consegue comprar os itens que você precisa. Espera aí. Você precisou dar arma, né? Falta só mais um cara. Ai você vai colocar no lado lado lá que você vai ter o item. O que você quer? Eu já não consigo comprar. Não tenho o poder pra isso, né? Ali ó. Você pode comprar. Você pode comprar cinco. Hum, tá. Está vendo? Destrução Stone Fragmento, que é o trezeiro. O trezeiro foi aí. Ah, também não tem poder. Ah, você vai ter que ocupar suas armas também. Quem em blazes escreveu esse artigo? Hã? Você quer investigar a investigação de Stone Glacial? Cadê? O que mais tem aqui? Opa, é o vermelho. Não, isso aí é pior que o outro, que o primeiro que você equipou. Equipou ruim, um você perdia. 142. Ah, tá. Não tem espaço para o inventário. 150 menos 142. 145... Ué, estranho. Está vendo aqui que você equipou aqui? Você tem um roxo. Está vendo ali do lado que tem um negocinho escrito raro? É, não sei. Liga aí. Ah, ele traz tudo? Não, o outro tem 150. Só dá desmate ali. Só nem olhar. É, isso aqui é melhor. Quando for assim, você olha isso aqui, ó. Esse número aqui, ó. Esse número aqui, ó. Tá vendo? Preocupar muito com isso aqui. Que é o... Que é o... Se você quebra? E o resto... O resto é quebra do que você. Ou, isso é rápido mesmo. Quanto pedras temos mais? Ah, é... É bom isso aí. Eles dizem que tem só uma verdade... Mas... e aí e aí oi eu estou tão ocupada e aí 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 tá vendo que a 100% de chance aham até o level 15 né isso e quando você opa do chair em chair 2 ele opa de dois em dois level então o jogo praticamente te empurra para você aí e aí e aí e aí e aí essas coisas que eu não consigo nem abrir porque eu não tenho item isso e aí e aí e aí e aí e aí e aí clica neles e aí e aí e aí e aí e aí equipamentos não tem necessidade não tem necessidade você bloquear você vai trocar de equipamento muito rápido é besteira você tá na mesma que eu o meu leve muito alto aí sim entendeu que tem relíquio pra cá onde você tá aí tem que eu tenho que sair daqui da casa isso daí não tem problema não pode pode destravar tudo senão você não vai conseguir nem jogar fora depois demons are appearing on the other eu tô precisando de uma coisa senhor ele falou aqui para eu é que eu contei o poder já oi tá certo só aí eu vou ver abre mapas tem que esperar é lembra que é martelo uma hora o fabrício oi eu preciso do livro de profissão como é que eu faço o livro de profissão se fala aqueles livro de em breve é não mas isso aí você tem que comprar no jogo ele não fez as missões que dá isso entendeu eu mostrei para você onde ele compra lá em inverno e lá perto da estátua lembra não mas eu quero fazer as missões que dão não dá as missões são as missões principais que você faz até o leve 50 que você vai ganhando mas se você continuar provavelmente vai ganhar mais só que isso vai demorar um cadinho oi 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 tá vendo que você tem uma pedra ali uma pedra que é uma letra a letra a pera aí oi 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 olha a tela do set letra a prensa letra a parante é uma pedra parece que tem uma letra a escrita no seu inventário para aí do lado do pergaminho ali com pedra posso usar uma letra uma bola na margem a nossa eu sei a h ali o indique que essa runa faz tá vendo ela reduz o seu teste em cinco por cento você abriu ela aperta a tecla cá cá tá vendo seus equipamentos aí essas são as suas habilidades tá vendo que você pode equipar uma aí você pode equipar uma nela você compra ela de algum lugar ou só trocando você escolhe uma habilidade que você usa usa bastante e a equipa tá vendo ela reduz o cash em cinco por cento e eu consigo comprar ela de algum lugar ou só trocando não é que é que é que é que é que é ataque speed também certo é todo isso não quer se a velocidade você conjura é a barriga lá a gente que conjura é só quando tem que segurar então ou quando a gente tem uma linha e não quer assistir a quando ele tá conjurando entendeu ele tem um tempo de conjurar ele diminui o tempo agora habilidade que não tem conjuração ele não precisa equipar isso aí e eu não sei qual habilidade eu sei que as instantâneas não mas tem umas que conjura mais ou ou menos o meu é aquele que tá com laser tem hora que eu conjuro 880 e onde é isso tudo não falar e as pedras elas vale para conta toda você pode usar em todos os personagens tá perdendo um ataque por isso que você tá meio lento agora tá vendo esse aqui ó perde menos três você quiser tentar fazer outro eu vou ver onde é que faz o homem quer uma missão não é saber que ele guia que você me passou Valterra para sei fala sabe aquele dia que você me passou sei então eu tava fazendo ele ele vai ter me dado esses livrinho que lá fala que dá 20 book desse de profissão fez as ilhas é porque eu ali diz que é os bingos que você ganha é corta termina a missão principal um baú coisa de engraving que sempre guarda no seu baú e não usa à toa não deixa para usar isso mais para frente aqui ó se quiser testar essas pedras aqui de novo até o tier 3 você não tem necessidade de usar essas coisas o que o que o jogo te dá no momento já é o suficiente para você fazer todo o modo história do jogo a nossa aqui tem 5.000 armas no chard isso aqui é bom né e não isso aí pode abrir vai precisar vai em cima e vai não entra ninguém para pegar aqui agora aquilo ali você pode abrir que é de raporte ó que é para todos os personagens você pode abrir aqui ó tanto faz qual que eu escolhi aqui né não não faz e esse evento guardião rádio eu posso fazer clica aqui se você tiver feito a rádio sim no modo de história aí aí clica aqui que isso que faz que isso vai juntar o clube eu vou tentar dar net como que eu não fiz a outra ali os caras não entram esses mapas você pode guardar eles tudo no seu inventário e não não já viu que tem um npc que é um baú e pode guardar tudo e essa comida que você ganhou pode guardar no evento você tem três e para mais armas para que eu me ganhei mais coisa e para mais oito quando você que tiver com todos os seus equipamentos no level 15 você vai conseguir ou ir para o tia 2 e aí você vê que o tia 2 é um cristal azul o shape na 4 nós estamos 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 Eu tenho um negócio pra... do negócio aqui. É... não. Deixa eu ver antes que eu vi. Deixa eu ver. Como que veio esse cristal azul que você tá falando? Fala que eu peguei 380 de item level aqui, Raio. Fala. Tá vendo que você tava lá. Fechou o meu jogo. Você viu que você tinha a leapstone, que é verdinha? Quando você upa de level, você não vai mais usar a leapstone verdinha, você vai usar a leapstone azul. Tá, tá. Enquanto você pega a tier 3, a leapstone laranja. Aqui eu uso. Sabe por causa da internet que tá fechando o jogo? Também é boa. Qual é pro avião? Tá de total. A habilidade, retenção de lançamento, adiante, catar o 5%. O principal. Olha o desenho. Aí você vai lá no jogo, aperta aqui... E sai dele. A gente fechou o jogo de vocês aí ou não? Fechou, 3 vezes hoje em dia. Aí você pode deixar os favoritos, tá vendo? Eu preciso despertar aquele negócio, vocês acham que é devê-la favorita Supercarga é bom pra você, ó Eu tenho que achar que é devê-la Olha lá como é que ela é e acha Tá bom meu irmão, depois né faz isso, vai pra lá pro barco Ele não gostou de atacar, que isso demora mais a conjurar, entendeu? Não Vai, aperta ele e vai pro barco Oh, então minha... A missão tem que ter alguma coisa desses livrinhos, véi Que merda, vai travar com o jogo Ih, eu fiz merda Ih, fiz merda Ah, nem... Dei alt tab no load No começo do load Meu jogo travou, dei alt tab e já era E agora? Tem que iniciar Tem que desligar o computador quando é assim Nada fecha o jogo Olha lá 4, 5, 4 Boa Viu, não tem jeito de mexer Não vou esperar Fecha Ah, nem, véi Segunda... Eu vou ter que desligar o PC, galera O jogo deu pau e não fecha Pegar um bagulho pra comer E aí Tchau Tchau Tchau